Equipe Virote Oficial PE, siga-nos no Instagram e fique por dentro de tudo o que acontece Acoba, Equipe Virote Oficial E todo mundo diz o que os olhos não veem E tá tranquilo, tá de boa O coração não sente, sente nada Então me diz por que que eu tô aqui no bar Rependo e chorando, ciúme matando Eu tô me acabando pensando na gente E se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés e mãos atanastou Porque foi embora Me diz, me diz o que Porcinho do parque sempre é meu, hein? Ui! Tá com o par, menino? É uma pegada de geni E eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando, eu tô te chamando Gritando o seu nome Ainda tô Volta logo pra mim Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Vai volta, vem me cuidar Que eu tô sofrendo, morrendo, querendo Tá me escutando, eu tô te chamando Gritando o seu nome Ainda tô aqui Ó Sorão, eu tô aqui só pra vocês hoje Quem vai amanhecer o dia comigo aí Levante o braço e dá um grito Se aviões Levante a mão e faz o sininho Levante o seu navio Equipe Virote Oficial P.E. Siga-nos no Instagram E fique por dentro de tudo o que acontece Acopa Equipe Virote Oficial Peguei ela no telefone Mencionando o meu nome E conversando com o seu ex Falou que tava apaixonada E se sentindo tão amada Fiz tudo o que ele não fez Dei carinho, dei atenção Eu lhe tirei da solidão Não aguentei, me aproximei Porto um papo com esse cara Maçoró As suas vontades Fala pra ele O 10 a 0 dele E que seu ex-amor não te deixou Vem comigo, Maçoró É a minha Fala pra ele Que eu sou melhor que ele E que na cama eu mato as suas vontades Fala pra ele O 10 a 0 dele E que seu ex-amor não te deixou saudade Fala pra ele Que eu sou melhor que ele E na cama eu mato as suas vontades Fala pra ele O 10 a 0 dele E seu ex-amor não te deixou saudade Eu me guardo com o red vaqueiro Vai descendo, vai trabalhando, vai trocando, vai mandando dinheiro pro povo Para a bolinha, Valercio Peguei anando o telefone mencionando o meu nome E conversando com o 10 a 0 dele E conversando com o seu ex Falou que tava, tava, tava apaixonado e muito amado Olha eu fiz tudo que ele não fez Que carinho Eu lhe tirei Eu lhe tirei Eu lhe tirei Eu sou lhe care, garçom Tá por aí, né? Foi corto o papo com esse cara de uma vez Fala pra ele Que eu sou melhor que ele E que na cama eu mato as suas vontades Fala pra ele Do 10 a 0 dele Que seu ex-amor não te deixou saudade Fala pra ele Que eu sou melhor que ele Que na cama eu mato as suas vontades Fala pra ele Do 10 a 0 dele Que seu ex-amor não te deixou saudade Chegando o boi Já vai cair, meu Ei, 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 oh, oh, oh Ai, avião Vamos lá, deixa eu lá Guiquirote Oficial PE Siga-nos no Instagram E fique por dentro de tudo o que acontece Arroba, Guiquirote Oficial É noiva Pra que parar, o que tá bom Amanhecer, se eu deixar rolar Fim de semana, eu bebo todas Eu sou assim Sabe o Sobreira Marambu Ai, não E vem na pegada Maravilha Rosalto 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 O Ok, o Ok Miguelzinho, meu filho, eu faço isso Miguel Caramba, já com quase 5 horas Eu aqui Me agarra, o diário de mulher Pro jeito que eu quero Pro jeito que eu gosto Olha, já vi meu mercedo no celular Pro chiqueiro, moro, ponta Tão pegando no meu pé Deixa ela ligar Olha, já com o bebê 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 O paredão já tá E eu não vou sair Mundo, mundo, bebê Ah, já com o bebê Tô filmado e já fui visto Ô, garçom, travais o uís Boa hora, boa saudade Pra quem Ah, o que tá bom Amanheceu Deixa rolar Fim de semana Eu bebo todas Isso aí, excelência Vai, vai, vai Pra quem parar O que tá bom Amanheceu Deixa rolar Fim de semana Eu bebo todas Eu sou assim Não vou mudar Obrigado, maçara Obrigado, gente Exato Elite, excelência Quem quer mais um Dá um gritão Aê Equipe Virote Oficial P.E. Siga-nos no Instagram E fique por dentro De tudo o que acontece Arroba Equipe Virote Oficial Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Quero só você Mas o problema é seu marido Que tá procurando Um dia nos flagra Eu já estou sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupo você todinha Você gostou Você gostou Você gostou E vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor Sofrer Vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor Você quer forró É na pegada do Viola E tá ficando bom Brigando Não dá pra esconder Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Quero só você Mas o problema é seu marido Que tá procurando Um dia nos flagra Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupo você todinha Você gostou Você gostou Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupo você todinha E você Mais aí, CD Vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor Um abração, meu amigo Antônio Borges Alô, Antônio Borges Vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor Dá maquiagem de lei, moral Vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor Vamos embora, amor É lindo, sedento JS Siga-nos no Instagram e fique por dentro de tudo o que acontece Acoba, Equipe Virote Oficial É mais uma do DJ A cara do Iago A pancada é segura, é pra tocar no paredão Até quem não gosta escuta Isso é chão de avião Para as meninas danadinhas O comandante liberou, pede a linha Vai no chão novinha, vai no chão novinha, vai no chão novinha Desce, desce, desce Vai no chão novinha, vai no chão novinha, vai no chão novinha Vai, vai, vai Olha a pancada, é segura, é pra tocar no paredão Até quem não gosta escuta Isso é chão de avião Para as meninas danadinhas O comandante liberou, pede a linha Vai no chão novinha, vai no chão novinha 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 Isso é xande avião Vamos lá, vem, assim, vai Olha a pancada, é segura, é pra tocar no paredão Até quem não gosta escuta Isso é xande Para as meninas Danadinhas O comandante liberou, cê pede a linha Vai no chão novinha Vai no chão novinha Vai no chão novinha Faz o sinalzinho do comandante Desce, desce Ah, ah, ah Oh, oh Oh Olha o DJ Oh Carlos, cadu, cadu, cadu Quem gostou faz barulho aí Equipe Virote Oficial Equipe Virote Oficial Pega na massa A nova sensação Onde morou essa galera Que furtou de avião E vem com nós Achando o bom Ah, 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 ah Ah, ah, ah E, ah, ah Pegar na massa A nova sensação Onde morou essa galera Que furtou de avião E vem com nós Meu amigo Pablo Riti Este show é pra você, viu? Chama a galera aí pro meio do salão Quero ver todos vocês Testando a coordenação Chama a galera aí pro meio do salão E vem puxando e avião, vem, 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 vem Não mexe, mexe, vai Na frente, pra trás, do lado e pro Não mexe, mexe, vai Tá gostoso, na frente, pra trás Não mexe, 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 vai Tá gostoso, na frente, pra trás Tá ligado Não mexe, mexe, jogou o botão E vai, que pode cantar Certo, meu E não é de Nair Rodrigues, falta íntima Viu, Sobrás? Pega na massa, a nova sensação Pega na massa, a nova sensação Estou ao vivo na 95 FM Alô, Sérgio, eu ser amo, meu patrão Vai, vai, vai Chama a galera aí pro meio do salão Chama a galera aí pro meio do salão Cadê o gritinho de boçara, puxando e avião Vai Vai, não mexe, 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 vai Tá gostoso, na frente, pra trás Não mexe, mexe, vai Tá gostoso, na frente, pra trás Vai, não mexe, vai Vai, não mexe, vai Vai, não mexe, vai Vai, não mexe, vai Se aviões emocionais, meu amigo Fabinho, passina, obrigado meu irmão Atenção meu povo, é o chão E esse som é envolvente e ninguém vai ficar parado É o hit novo, mas tocado do pedaço Essa porra pega mesmo, é o caldo balança, balança Balançou do solo, o moço não entrou na dança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Esse som é envolvente e passou de aprender Solta, vê seu corpo e começa Olha o Luquinha, tá na área, avião, ele tá lá É link, cê dei água, raiz, chegou Nossa, vem no balançado do avião Balança, balança, balança Balança, 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 balança Balança, balança, balança A pernada do Xandim Esse som é envolvente e ninguém vai ficar parado É o hit novo, mas tocado do pedaço Olha essa porra, pega mesmo, é o caldo balança, balança Balança, balança, balança Pode, pode, pode mandar ele aumentar Balança, balança Balança, balança Balança, balança, balança Pesado Abração, meu amigo Lins Arroz Portelli Esse é que eu uso É bom E agarra e mora E agarra e mora, fogo E agarra e mora, fogo Liga ao síndico Será que tem como a moça gritar Mais baixinho Sim, tá bom Mas as paredes sem ouvidos E o que era pra ser escondido Já não é mais Vamos fazer Enquanto eles tão indo trabalhar Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Eu não tenho culpa se você não estudou Vem pra cima que é cheio de avião Aonde foi parar? Rainer e som, seu juiz, padrão também Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o sino Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvidos Eu quero a pra ser escondido Vem comigo, posso falar? Vem, 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 vem Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor, nós somos de novo E vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor, nós somos de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor, nós somos de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor, nós somos de novo Meu amigo Luiz Arroz Fortelli Lucas Braga, meu baixinho Deu terror em Natal, hein, pai Sem avião Equipe Virote Oficial Seu coração é meu Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo, sim Vai namorar comigo, sim Vai namorar comigo, sim Vai namorar comigo, sim Se reclamar, você vai casar também Com comunhão Com comunhão de vez Seu coração é meu Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua Vai namorar comigo, sim Vai namorar comigo, sim C� похож na sua vida Se reclamar, você vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu Meu é seu também Vai namorar comigo, sim Vai namorar comigo, sim Se reclamar, você vai casar também Se reclamar, você vai casar também Seu coração é meu Comigo sim, vai comigo, nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de bens Seu coração é meu, meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai comigo, nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhão Seu coração é meu, meu coração é meu, meu coração é meu É avião Vai namorar comigo sim Equipe Virote Oficial PE Siga-nos no Instagram e fique por dentro de tudo o que acontece Arroba Equipe Virote Oficial Mas louca que essa mina não existe E mais pirana que ela eu não conheço Só dá trabalho pras amigas sem limites Não toma jeito nem se vira duas vezes E hoje a noite vai partir pro barifante Amanhã cedo vai ter problema, nem liga Fala pro pai que vai entregar o trabalho E vai dormir na casa da sua amiga Essa mina vira suco de massa Pois ela vai tumultuar no camarote Se tem que dormir de mal de calça Ela ensaia a cabeça do meu deporte Se o cara chama ela na emoção Ela é treinada na arte da inanação Falei que é santa aqui, que nunca mentiu Vagão com uma colega que não é primeiro Vai chegar lá Você não vale nada Essa mina que virou motivo de piada Você não vale nada Enquanto não acha a pessoa certa Se diverte e faz errada Você não vale nada Essa mina é perigate de carteira assinada Você não vale nada Tem muita gente que não vale nada E a gente que não vale nada Para mais frutas O homem do Bang É, mas louco o Cuiago não existe E mais pirado que ela eu não conheço Só dá trabalho pras amigas sem limite Não toma jeito nem de vira duas vezes E mais pirado que vai partir com o balde-paca Amanhã cedo vai ter problema Ela nem liga Malopo Isaías que vai entregar trabalho E vai dormir na casa da sua amiga Essa mina vira-se do onde passa Hoje é momento que tu ano que é barato Se tiver frio, essa amiga de volta em calça Ela que saia, anota é pote Se um cara chama ela na emoção Ela é testada na arte da enganação Fala que é santa, que não bebe, que nunca Vai com calma, colega, que não é Beijada na boca, fala que ficou apaixonada Ai, Sandrão Você não vale nada Nossa vinhada que virou motivo de vinhada Você não vale nada Enquanto não, essa pessoa acerta Se diverte em casa errada Você não vale nada Essa mocinha é perigate de carteira assinada Você não vale nada É que ficou apaixonada Você não vale nada Você não vale nada Enquanto não, essa pessoa acerta Se diverte com as erradas Você não vale nada Esse Lucas Braga só olha com a galera que tá contratada Você não vale nada Feliz C3 Você vai quejar de Bolsonaro Arte digital Arthur Fred Vaqueiro Agora completou tudo É E aí E aí E aí E aí